Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Então, eu hoje trago-vos duas opções para o carnaval. Eu confesso, eu não sou a pessoa de gostar do carnaval de todo. Nunca gostei, mesmo em criança, não achava muita piada. A única coisa que eu gostava em criança era que nós íamos para o desfile e não tínhamos aulas. Só, basicamente. Mas, se vocês têm que sair com os vossos amigos na segunda-feira à noite e não sabem aquilo que vestirem, nem querem pensar muito naquilo que se querem mascarar, mas têm mesmo que ir mascarados, eu hoje trago-vos duas opções para vocês. Portanto, se quiserem ver quais são as minhas opções e como é que eu as fiz, basta continuar a assistir. Comecei por aplicar o Prime & Fine da Catrice para suavizar a pele e disfarçar os poros e, de seguida, apliquei a Liquid Skin da Kiko misturada com a 10 Hour Perfect Foundation da Sephora para uma melhor cobertura. Esta esponja que estou a usar é da H&M e, na verdade, tem sido uma boa aposta porque, realmente, ela foi muito acessível e aplica a base de uma forma muito suave. Com este kit de contorno da Primark, que tem uma parte de contorno e outra de iluminador, comecei por definir a minha cara, salientando a zona das maçãs do rosto e deixando a parte da boca sem produto nenhum para depois aplicar o iluminador. Eu sei que, neste momento, a minha cara parece muito estranha, mas isso depois vai compor-se tudo no final. Aproveitei também para definir um pouco o nariz antes de aplicar o iluminador. De seguida, com a parte do iluminador, apliquei por baixo da zona dos olhos e também na área da boca que é onde vamos realçar da forma a fazer aqueles pontinhos, como se fossem os bigodes do rato. De seguida, selei o contorno com um pó bronzeador, para não ficar muito carregado e também a parte mais clara com um pó matificante e iluminador. Com um lápis preto, este é uma miniatura da Make Up For Ever, comecei por delinear a zona do nariz, ou seja, a pontinha do nariz, para dar aquela ideia do nariz de ratinho e comecei por pintar pintando também a zona das narinas, sem esquecer. Vocês podem depois passar com uma sombra preta por cima ou com um eyeliner, mas eu não senti necessidade porque este lápis é realmente muito pigmentado e muito bom. Na zona da boca optei por fazê-lo com uma caneta eyeliner, porque vi que com o lápis não estava a ficar da forma que eu queria e então com uma caneta é muito mais fácil precisar e fazer os pontinhos de forma mais eficaz e duradoura. Coloquei também um pouco de sombra castanha na pálpebra móvel, só para não ficar assim o olho um bocadinho despido e depois com a máscara Lash Mania da Essence, coloquei e apliquei cuidadosamente nas minhas pestañas. Com o eyeliner em gel da It Style preenchi apenas o lábio superior, optei por fazê-lo com um eyeliner, porque este eyeliner é muito, muito, muito bom e dura imenso tempo e vocês vão ver mais à frente que não transfere absolutamente nada. Portanto, eu podia tê-lo feito com um batom ou um lápis, mas acho que o eyeliner foi a escolha ideal. Usei também um bronzer da H&M já antiguinho, mas com uns brilhos e uma cor base em tom pêssego para dar uma corzinha à pele e depois com a paleta de iluminadores da Sleek, usei o tom mais alaranjado para fazer salientar as maçãs do gosto. Com a Lip Balm da Body Shop, aplico em leves batidinhas no lábio inferior, só para dar um toque de cor. Depois de ter a pele preparada, comecei por aplicar uma sombra castanha no côncavo e esfumar bem em toda a pálpebra. De seguida, com um tom mais acinzentado e um bocadinho mais escuro, reforcei o canto externo e repeti o processo. Apliquei uma mistura das duas cores que usei na pálpebra móvel, também em baixo, rente à linha das pestanas. Apliquei a sombra dourada no centro da pálpebra para iluminar um bocadinho e, de seguida, o tom mais claro da paleta no osso da sobrancelha. Para batons, escolhi este vermelho da linha Maybelline Superstay. É um dos meus batons preferidos. Ele já é antiguinho, já está quase a acabar até, mas é um batom mate que dura imenso tempo. E vocês podem comer à vontade, que ele não sai de maneira nenhuma. Apliquei um batom mate que foi um batom mate que foi um batom mate que foi um batom mate. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo super simples e super rápido para o carnaval. Vemos no próximo vídeo. Tchau.